A puta merda é óbvio, é óbvio que eu sou a porra de um policial, mano É otário Filha da puta Por que que tua coxa toda encostada é na minha? Tu é gay, mano? Pô, eu vou pegar os caras Eu vou pegar Ai, tem aí, vizinho Seguei a tua Seguei a minha Você é minha putinha Sou putão, hein Vem na minha Viu? Deixa o like aí, meu irmão Dá um like aí embaixo Por favorzão Olá, meu querido Bom dia pra você Bom dia Seja muito bem-vindo ao fim de dos memes Esse fim de onde a gente vê meme Fim de inteiro É, onde só tem vídeo de meme A regra do fim de semana, sábado e domingo É meme aqui no canal Vácio, agora só vai ter meme no fim de semana É isso que eu tô dizendo pra você É exatamente isso que eu tô dizendo pra você Conseguiu entender certinho, cara? E hoje nós vamos entrar na nossa plataforma preferida Memetroida Vamos lá Já botei em português Não esquece de me seguir no Instagram Arroba leoordinario real Muito importantezinho Tá, tem que me seguir Tá, no segundo link da descrição também Caso tu queira Porque daí é mais fácil Clica no link e vai lá Stories todos os dias Foto direto Muito bacana, tá? É nóis E lá vamos nós Vamos que vamos Caralho, velho Pegou um canto aqui Maldição do desaparecimento nível 1 E botou o nome de pai, velho Caraca, meu irmão Os caras são bad vibe Qual que é a necessidade, rapaz? Não cedo aos desejos da carne Santo guerreiro Não cedo, aliás, né? Você ainda é jovem e puro Não permita-se que as curvas femininas Enchem sua mente de luxúria Tire os olhos dessa imagem erótica E vamos para a caça às bruxas É um convite pra você aí, tá? Eu me mantenho isento nessa situação Se vocês me permitem Batismo em tempo de coronavírus Pô, faz sentido, né? Quando você vai passar Quando eu não passo corona Pega a tua arminha de água Água benta, no caso E pronto Tá batizado Uma criança fará parte do reino de Deus Se assim ela conseguir Mulher sem pau É igual vassoura sem cabo Não tem onde pegar É verdade, né? Por que uma mulher sem pau É igual uma utilidade Tô de credo que eu vou O que que eu tô falando, velho? Qual que é a utilidade De uma mulher sem credo, gente? Tô brincando O segredo no meu cu seco É Jesus Cristo Que... Seu o quê, garota? Meu sucesso Agora que eu entendi Caraca, velho Como é que... Não, mas aí tu também Ô, mulher Tens uma corpinha no cartório aí Porque corretor não é mau Então eu falei É isso, cu seco? Tem que escrever cu seco, velho Tem uma corpinha no cartório aí Vamos convenhar, né? O segredo do meu cu seco Tá louco, velho Corretor que troca sucesso Por cu seco, velho Antes nós chegávamos Virgens ao casamento Eu Com quantos anos você casou, vó? Aos 14 anos Ah, eu não sei Acho que não era assim, não Depende, na real Na real que eu não faço ideia Eu não vivia antigamente Minha mãe casou tarde A minha avó, eu não sei Deixa eu te perguntar pra mãe Quantos anos a avó tinha Talvez ela não saiba Porque eu teria que perguntar pra avó Mas minha avó, infelizmente Já se foi desse mundo Mas talvez, talvez Eu acho que era mais comum Casar cedo antigamente, talvez Porque o único objetivo das pessoas Era casar, né? Pra pensar assim Qual que era o certo Queria arrumar emprego O homem A mulher tinha que casar Quer dizer, isso antigamente, né? Hoje em dia já estamos Na modernidade, né? E não tô falando que antigamente Era certo Tô falando como era, né? Como é que o pessoal chama? Sistema patriarcal E aí o cara ia lá Arrumava emprego A mina cuidava da casa Eles tinham filhos Casavam Quer dizer, eles casavam E depois tinham filhos, né? Eu até, mas era pra ser, né? Tinha 915 filhos e meio Então se o teu único objetivo É casar, ter filho Tu vai esperar pra isso Dá em pau se tu puder Eu não teria opção, né? Porque eu 14 anos eu era mais virgem Que... Mano, sei lá Não pensei numa analogia O cara comentou Relaxa, gente São só as trombetas Anunciando o apocalipse Barulho no céu Hashtag barulho no céu Teve barulho no céu Que os antes poderiam tocar um som melhor Uai, tá esperando o Vianão Na sinfonia de Beethoven Ô, a mina mineira Pode falar assim, uai Eles tiveram mais de 2 mil anos Pra ensaiar, né? Não entendo de religião Desculpa Teologia comigo é zero conhecimento Ai, ai, ai Ai, ai Muito cuidado, hein, rapaz Que você abre aí, hein? Muito cuidado Teus grupos de WhatsApp Que manda que eles virem Tem que ficar ligado aí Rapaz Meu Deus, ele tá na mira Do da Sniper ali, véi Que isso, rapaz Que perigo Se ele soubesse Eu, se tivesse na situação Talvez de boa Porque não tem nada escondente Nada lá Celular Tipo Ô, Caetano Tô com uma música pica Ouve aí Manda lá Marmelada de banana De goiaba Goiabada de marmel É magnífica Ah, mas é um pouco, vai Não, eu não sei se Eu travei Olha que doideira Marmelada de banana Bananada de goiaba Era assim Mas era bom, né? Não é ruim Porra, nostalgia fudida Eu gostava Eu não gostava tanto, na real Eu achava assim, meio bosta Aí quando eu começava a ver Era incrível Ah, cuca Sei lá, mano Eu tinha um crush no nariz Mas eu era criança, porra Me respeita, velho Tinha nem pelo no saco, mano Não pode, oxi Eu tinha um crush Você sabe que tinha um desenho passado Alguma coisa da mochila azul A menina da mochila azul Sei lá Eu tinha um crush Fudindo naquela guria, mano Hoje eu não lembro Não sei o formato dela Não lembro nada Zero memória Eu tinha um crush nela Sabe que eu tive um crush também? Deixa eu ver Vamos falar Pessoa, foda-se Agora virou o tema do vídeo Fala meninas que eu tive crush Quando eu era criança Júli e os fantasmas Eu tinha um crush na Júli Eu era mais velho aí, cara Eu tinha uns 13 anos Pô, eu tive um crush mais velho Com 16 eu acho que eu tive um crush Sabe quem? Taísa Farmiga Do American Horror Story Tinha um crush nela Eu era apaixonado Não é tesão É paixão, mano Era Don Juan O bagulho, tá ligado? Quando era criança Deixa eu lembrar Por que eu tô fã de crush mesmo? Ah, por causa da goiabada De marmete Ah, o Bob Esponja Puta aqui Primeiro semestre Dizezes que ele tá aqui Isso, mas o que horror Oitavo semestre 399 Mac é matrícula de faculdade? Tocha Minecraft Eu sou um carinho completo Porque eu não tenho uma tocha Falta água em mim, caralho Entendeu? Eu me odeio Eu me odeio Mas não ao ponto de ver Live de música sertaneja Caralho, tem live de música Ah, teve aí, né? Teve uma live aí Eu sei lá, mano Tô perdido Peraí, ele tá mexendo comigo, sabe? Caldo de cana 500ml, 4 reais Copo de 300ml, 3 reais Meio litro, 5 reais 1 litro, 8 reais Peraí, mano Qual que é a lógica, mano? 500ml, meio litro Eu nem aviso a eles Que é a mesma coisa Que 1 real mais caro Mas talvez eu tenha uma teoria Talvez não seja burrice Talvez seja uma estratégia Se eu chegar lá e perguntar Ele vai dizer isso aqui, ó Cara, é porque 500ml no copo Tem que tomar aqui Se tu quiser levar Eu posso te dar uma garrafa De 500ml Que daí vai um pouquinho a mais Ali, entendeu? Mas tu consegue prender Leva pra casa Entendeu? Eu acho Só a única explicação, né? O Pokémon deu uma surra no cara Legal essa imagem, hein? Porra, criativa Eu gostei, hein? Eu gostei, hein? É, tá certo Tem que ir batendo com esses caras mesmo Jogando Pokémon Mentira Um monte de gente deve jogar Pokémon aí Tô brincando com a gente Pokémon é legal Porque quem gosta É que eu nem assisti o anime Sério Eu falei Pokémon Comeu toda a sopa de Zubat Em Pikachu Não entendi, desculpa Caralho, agora eu entendi Que bosta Tem um morcego aqui, velho E Zubat é... É um morcego? Zubat? Mas tem um morcego aqui Eu não sei se é o Zubat Uma cena Era um monte de meme, né, mano? Com o Pryor saindo E o Babu chorando Só que eu não assisti o Naruto Eu não assisti o Pryor saindo Mas não assisti o Naruto Mentira, eu não assisti o Pryor saindo Eu tava jogando Resident Evil 5, velho Com o Lucas Inclusive, papo gamer, hein? Tu não segue a gente lá Pelo amor de Deus O canal tá irado Irado Muito legal Reage ao Reptile ou churrasqueiro E você terá 5 anos de sorte Cunhada fundida, rapaz Porque eu tô reagindo O meu vídeo de quê? De reação Tudo que tá aparecendo aqui Eu estou reagindo a isso Foi uma reação minha Oh, fiquei feliz Oh, estou reagindo Oh, reação minha Legal, né? 5 anos E vai a cena aí Vamos mostrar O paradoxo do caminhoneiro Que montou um fodendo o PC Gamer No caminhão Para ir depois de um longo dia de viagem Relaxar jogando Aerotruck Simulator Não pode Como assim? Cadê o... Ah, é uma cadeira isso, velho Eu achei que era o Gandanucos, mano Caralho, velho Minha cabeça tá ficando louca Mas vai dizer Mas é uma boa ideia Eu não tô falando de jogar Aerotruck Simulator Porque pelo amor de Deus, né? Vai jogar outra coisa Joga um FIFA, mano É um... Cortar o combate, mano Desestressar Cortar as pessoas no meio Mas não joga, né? É um CS Ficar puto mais Xingar os outros Ela me trocou por um cara chato Que ainda torce pelo Vasco É mole? É mole, não é calhoca, então? Ela me trocou por um cara chato Que ainda torce pro Vasco É mole? Beleza, mas a Maquita que eu te emprestei Vai devolver quando, seu FDB? Foda-se no Roto dos Dramas Eu quero minha Maquita de volta Travei aí Que merda, hein? Eu gostei do Vasco, hein? Ô, velho, mano Ô, caralho Se quiser que fique em casa Você fica caduca aí, ó Ó a merda Olha que tensão Ele forzou, tá ligado? Tem que botar força na massa, pô Se liga, né? Eu, abro a geladeira Geladeira, não tem comida Eu, cinco minutos depois Não, não é assim Não é retardado assim É que a gente tem esperança De não ter visto algo Ou, de repente Ah, eu olhei seis da tarde Putz, eu tava procurando um café Não tava procurando na janta Ah, não tem café Então, eu vou pra janta Aí, olha, cinco minutos depois E janta É uma outra perspectiva Sobre a qual você analisa Aquela geladeira Por que salvar as pessoas Se todas vão morrer um dia? Sei lá, mano Vai tomar no seu cu Não parece assim mesmo Eu acho incrível, tá ligado? Ô, velho, é puta, tá ligado? Tô filosofando aí, mano Tipos de dor de cabeça O meme mais clássico do universo Migraine, que eu não sei o que é Hipertensão Que é hipertensão Stress Que é estresse Cara spamando fotos de furry Na moderação Para, por favor Eu não aguento mais O que que é furry, velho? Foda, né? Não sei as coisas, mano Aí eu fico vulnerável A história de um leão que é fera As aventuras de Léo O leão Um desenho educativo Que mostra a importância E ajudar o próximo Qual que é o problema desse aqui? Eu achei legal pra caramba O primeiro vegano Ah, ele é vegano? Então, não sei se eu gostei O cara carrega o meu nome É vegano? Não tem nada contra vegano Eu acho incrível o que vocês fazem Apesar de achar muito porra É tão incrível Que eu não consigo fazer Tá louco? Artista Olha esse dragão Furry Né? Artista E se eu botar roupas humanas Fizer ele bípede E der peitos Barra pau e bundas enormes Furry I'll take your entire store Acho que eu entendi O que é um Furry Acho que eu entendi O que é um Furry? O cara desse maluco, velho O cara desse maluco, brother Ali embaixo tá escrito Eu vou pegar o seu estoque inteiro Vou querer o seu estoque inteiro É isso que você tá querendo dizer Entendeu? Meu Deus, velho O cara desse maluco, velho Então Furry é um tarado, é isso? Tarado Gosta de peitos Deve ser de anime, né? É um nome meio otaku Furry Sei lá, né? É um cara que gosta de anime Eu acho que é Putarinha anime Então é hentai? Eu não sei direito Me explique o que é um Furry No comentário Obrigado Mas é isso, meu querido Espero que tenham gostado Desse vídeo aqui Este vídeo É, este vídeo Não esquece, ó Likezão Se inscreve aqui no canal Se não tá inscrito Agora tem vídeo todos os dias E futuramente temos lance Pra aumentar isso ainda Quem sabe, hein? Hã? Loucura mesmo O gerente tá maluco Então, ó Likezão Segue no Instagram O Balé Ordinário Real Muito importante que você me siga lá, tá? Eu posto stories todos os dias E foto direto também Então, é a única rede social que eu venho usando Então é importante que você me siga É nóis? Tamo junto Tchau, galera Tchau